Nós íamos todos para a praça Saldanha Marinho e ficávamos esperando a Rádio Emembuí dar o resultado, que era a rádio que dava o resultado primeiro e ficava no centro, na frente da praça, do lado do clube comercial. E à medida que ia saindo o nome da gente no listão, eles iam dando uma fitinha como esta aqui, e esta fitinha a gente atava na testa e saía mostrando para as pessoas que tinha passado no vestibular e que era um grande orgulho.